Meu Pai Agora que as vozes silenciaram E os clamores se apagaram Aqui, ao pé da cama Minha alma se eleva a Ti para dizer Creio em Ti Espero em Ti Amo-Te com todas as minhas forças Glória a Ti, Senhor Deponho em Tuas mãos a fadiga e a luta As alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás Se os nervos me traíram Se os impulsos egoístas me dominaram E dei lugar ao rancor e à tristeza Perdão, Senhor Tem piedade de mim Se fui infiel Se pronunciei palavras vãs Se me deixei levar pela impaciência Se fui um espinho para alguém Perdão, Senhor Nesta noite Eu conheço porque, invisível Invisível, canioso, envolvente Cuidaste de mim como uma mãe Em todas estas horas Senhor, ao redor de mim Tudo já é silêncio e calma Tudo já é silêncio e calma Envia o anjo da paz a esta casa Relaxa Relaxa meus nervos Sossega o meu espírito Solta as minhas tensões Inunda meu ser de silêncio e de serenidade Vela por mim Vela por mim, Pai querido Enquanto eu me entrego Confiante ao sono Como uma criança que dorme feliz em Teus braços Em Teu nome, Senhor Descansarei tranquilo Assim seja